Saudade, princesa! É madrugada, quatro horas da manhã e eu aqui sem sono Pensando em você de novo Querendo ter você aqui Meu coração tá na saudade só lembrando o nosso último encontro O abraço quente, o beijo gostoso Que falta faz você aqui Eu já tentei mas é inútil conviver com essa saudade não dá Procure em todas as esquinas buscando o seu olhar Eu peço a Deus todos os dias pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos, digo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Eu já tentei mas é inútil conviver com essa saudade não dá Procure em todas as esquinas Procure em todas as esquinas buscando o seu olhar Eu peço a Deus todos os dias pra encontrar você Pra ter você de novo aqui Eu corro, eu vou até o fim Eu grito aos quatro ventos, digo ao mundo que eu só amo você E passe o tempo que passar E passe o tempo que passar Eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois